O corrededor devolve ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo a ação que pode deixar Carla Zambelli inelegível. O corrededor-geral eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, determinou na segunda-feira que um processo que pode deixar a deputada Zambelli inelegível deve tramitar no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. A Corte Regional havia encaminhado o caso para o TSE. Estava lá em Brasília, mas Brasília mandou de volta para São Paulo. Em nota, a assessoria da deputada Carla Zambelli afirmou que ela irá se manifestar, mas apenas nos autos do processo. Ela está sendo processada pela coligação de Lula nas eleições de 22. O processo afirma, ou acusação afirma, que houve suposta prática de uso indevido de meios de comunicação social e abuso de poder político por vários políticos. Um deles, a deputada Carla Zambelli, que pode, em algum momento, até, porque essa é a pena mais grave, perder o mandato.